Isso é nítido. A resposta é as Olimpíadas. A resposta é as Olimpíadas, exato. Isso é nítido, isso é nítido. Em termos de futebol, em termos de futebol, quando tu começa a jogar 4, 5 anos, ao meu ponto de vista, é muito mais vantajoso tu começar jogando na rua, em terrão, em tudo mais, e passando, quando tu chega uma idade ali pra 11 anos, 10 anos, tu começar a entender de futebol, tática, começar a entender que o futebol não é só rua, drible, chutar ali, correria. Tu vai entendendo, mas cara, tu cria muita habilidade jogando na rua, jogando em terrão, tu cria malícia. Tu nunca, cara, raramente vai acontecer de tu jogar na rua com a galera que é só da sua idade. Então sempre tem uns caras mais velhos, sempre tem, tipo, chega pra lá maior. Cara, isso desde quando tu é novo vai fazendo diferença, entendeu? Vai fazendo diferença quando tu vai crescendo. Só que chega um ponto que tu tem que ter uma estrutura, tu tem que ter alguém ali, tu tem que ter um coach, tu tem que ter alguém te ensinando o que é o futebol, como se joga. Ah, e aí entra pelas outras coisas, né? A parte física e, mano, parte tática, porque na rua você não aprende tática. Exato, tem muitas outras coisas. A parte tática no futebol é, porra, mano, até a mentalidade, né, mano? Acho que, tipo assim, o futebol hoje chegou num nível que não é só mais nem físico, mano, é mentalidade. Muito, muito. Porque tu fala isso contigo, esse gira, né, confiança. É, confiança. Porque, mano, o futebol chegou num nível que, tipo assim, muita gente é muito boa, tecnicamente. A parte física, se você tá ali nivelado com todo mundo, iguala. Tu iguala, só que a mentalidade hoje, a parte de confiança, a parte de, sei lá, tomada de decisão, tá fazendo muita diferença hoje em dia. E, cara, a gente cai muito nessa parte de mentalidade, a gente cai naquilo que eu te falei, de tentação. Tem muito, muito moleque... Cara, o Neymar deu uma entrevista e falou, cara, tem muito moleque que poderia ter sido muito melhor que eu. Ah, sim. Poderia ter sido muito melhor que eu. Uma não teve oportunidade, outra... O cara pode ter caído em tentação. Nisso aí ele fala ao contrário. Ele fala que vários tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade e caíram, né. Mas, é, foi isso mesmo. E foi, não, foi na relação de mentalidade. Mentalidade que ele se destacou. Ele fala assim, na verdade, você tem a oportunidade todo dia. Ou treinar, você tem a oportunidade de jogar, você tem a oportunidade de aparecer todos os dias, mas nem todo mundo consegue agarrar a oportunidade. Fazer isso todos os dias. Tu cai na tentação, tu cai na tentação. Então, imagina, tu tem 14 anos, 15 anos, tá descobrindo a vida ali. Tu recebeu uma proposta ali, tu foi fazer um teste e tu passou no Santos. Tu vai jogar na base do Santos. Com 15 anos. E tu muda de cidade, vai morar em Santos. Tu chega em Santos, vai pra escola ali, que tu só vai lá, todo mundo sabe que tu é jogador do Santos, as menininhas já ficam tudo ali. Cara, as coisas vão ficando muito mais fáceis pra você. Muito mais fáceis pra você. Quando tu cai nessa facilidade, e perde a tua mentalidade, que era a mentalidade de essência que tu tinha, igual que eu te falei. Tu vem pra cá com uma mentalidade, chega que tu quer mudar, fazer outros caminhos, nada impede. Mas se tu tivesse feito o que tu tinha que fazer com a oportunidade que tu teve, você ia saber o seu futuro, aonde tu ia estar. Pode ter chegado muito mais rápido. Aquela parada, tipo assim, você vive o seu mundo só, né? Porque você, eu já até falei num outro podcast, tipo assim, você vive apenas o seu mundo, mano. Então, você tá se esforçando, você tá trampo, você tá fazendo muita coisa. E na sua cabeça, você acha que você tá, mano. Eu falo, mano, não é impossível que eu não vou virar. Mas só que você não olha pro lado, vai ver que tem um maluco fazendo muito mais que você. E outra, tipo, tem muito moleque, mano, que com 15 anos, 16 anos, no Brasil, jogando na base, pô, já sustenta a família. Então, moleque fala, sou rei do mundo, pô. Tá ligado? E eu vou fazer o que quiser. E aí, você perde, mano. E aí, você perde. Ah, teve amigo meu que já conseguiu isso. O LDP, o LDP, que é um amigo meu, sabe? LDP, conheço. É, agora ele é assistente na Aline, você ouviu o som? Ele tá com a alma lá? O Tauro tava lá, não tava na Aline, não sei. Ele tá no Lakeland, não é? Lakeland, sempre pro. É, o LDP, cara, ele sempre fala, eu conheci ele pessoalmente, ali, nós fomos jogar e tal, conheci ele. Mano, ele é um moleque que tem uma mentalidade igual do CR7. Ele é um cara assim, tipo, cara, ele é assim, os objetivos dele estão, dele tá aqui e ele não abre mão, é o objetivo dele. Isso é o que tu tem que ter, entendeu? E ele me falou, eu falo, cara, se tu tem oportunidade, se tu tem tudo, se tu não aproveitar, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua que não aproveitou, a culpa é sua que não aproveitou. Eu fui, a gente foi num tryout, eu tava, tava com ele lá no tryout, a gente alugou uma casa, ficou junto lá e tal, ficamos na resenha e cara, ele me falou isso, eu falei, caramba, mano. Ele falou assim, Sérgio, tu acha que tu treina? E pô, na época, eu tava treinando duas, três vezes no dia, treinando pra caramba e tal, e eu falei, caramba, eu acho que eu treino, ele falou assim, como que você treina e tal, tal, tal. Aí eu fui ver a rotina dele, eu achei que a minha era pesada, eu olhei a dele e falei, caralho, ele falou assim, tu acha que a minha é pesada? imagina de quem tá querendo me engolir filhos, os caras são, é muito mais, tu acha que tu treina, que tu treina 100%, tem nego dando mil por cento, né? Essa parada de viver seu próprio mundo. É, então, enquanto tu acha que tu tá bom, tem cara olhando pra você e falando, ele acha que ele tá ali, deixa ele. Pra atropelar ele. Pra atropelar ele. Exatamente. Aí você é muito doido. Mano, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, ó, como que vocês veem hoje o futebol dos Estados Unidos? Profissional.